Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Então, meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui reunidos para conversarmos um pouco a respeito dos ensinamentos da nossa doutrina, para que possamos, através de reflexões, trocarmos energias, trocarmos experiências e recordarmos esse Consolador Prometido que está junto de nós, que está sempre presente na nossa vida, este irmão maior que é Jesus. Então, ao abrirmos o nosso Evangelho, nos caiu a lição do capítulo 6, o Cristo Consolador. Jesus promete um outro Consolador. É o Espírito da verdade que o mundo ainda não conhece, porque não está maduro para compreendê-lo. O Consolador que o Pai enviará vai ensinar todas as coisas e vai relembrar o que o Cristo disse. Se o Espírito da verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é porque Jesus não falou tudo. Se ele vem para relembrar o que o Cristo disse, é porque o seu ensinamento foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, no tempo previsto, cumprir a promessa do Cristo e o Espírito da verdade preside a sua chegada. Ele convida os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus falou apenas por parábolas. O Cristo disse, finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, fornecendo uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. O Cristo disse, O Espiritismo mostra que a causa do sofrimento está nas existências anteriores e na própria destinação da terra, onde o homem sofre as consequências dos atos que cometeu no passado. Ensina também que os sofrimentos são como crises saudáveis que conduzem à cura e à purificação, garantindo a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo esse sofrimento. Sabe que o sofrimento ajuda em seu adiantamento e o aceita sem lamentações, como o trabalhador aceita o serviço que vai lhe garantir o salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro e a dúvida cruel sobre a continuação da vida não mais tem lugar em sua alma. Ao fazer com que o homem veja as coisas do alto, a importância das contrariedades da vida terrena se perde no vasto horizonte que ele consegue enxergar. A perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem para ir até o fim do caminho. Assim, o Espiritismo vem realizar o que Jesus disse sobre o Consolador Prometido. Ele trará o conhecimento das coisas que fazem com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Fará com que o homem lembre-se dos verdadeiros princípios da lei de Deus e trará a consolação pela fé e pela esperança. Então, essa lição vem nos recordar o papel consolador da doutrina espírita. O papel consolador que ela vem nos trazer através do quê? Dos esclarecimentos. Porque quando nós estamos numa determinada situação, como diz aqui na lição, que nós não temos entendimento do porquê que aquilo tudo está acontecendo na nossa vida, nós nos sentimos muito mais aflitos. Nós nos sentimos muito mais desconsolados, tristes. Claro que a dor e o sofrimento, elas são difíceis, né? Não tem quem se sinta feliz ou seria até um desequilíbrio isso. Nós sofremos, temos os nossos enfrentamentos na vida terrena, as dificuldades. E isso tudo nos desgasta, isso tudo nos entristece. Quantos de nós passamos ou estamos passando por dificuldades sem tamanho, a perda do trabalho, a perda de entes queridos, ou dificuldades que carregamos, dores físicas, doenças, enfim, tantas coisas que existem, tanto sofrimento ainda na humanidade. E nós dificilmente conversamos com alguém que não esteja ou que já não tenha passado por dificuldades. E isso tudo acontece, a doutrina vem justamente nos mostrar e nos explicar que isso tudo acontece porque existe um motivo, existe alguma coisa, um ensinamento que está ali naquele sofrimento, naquela dor, naquela dificuldade. Nós todos somos espíritos que já reencarnamos muitas vezes. Nós todos vivemos, começamos a nossa jornada enquanto almas, né? Criadas por Deus, simples e ignorantes, e fomos reencarnando em outros planetas, em outros lugares. Começamos a nossa trajetória rumo à humanidade, encarnando de forma, em organismos muito simples, em seres muito simples. E aí a nossa inteligência foi se complexificando, a nossa alma foi adquirindo essa humanidade, e fomos então num processo longo, numa jornada muito longa, reencarnando muitas vezes. E nesse processo de inúmeras reencarnações, nós fomos abençoados pelo livre-arbítrio. Então, o Espiritismo vem nos explicar qual é o objetivo dessa jornada, a partir da nossa criação. O objetivo da nossa jornada é que nós possamos ascender cada vez mais, nos elevar cada vez mais enquanto espíritos, até atingirmos a angelitude. Mas a angelitude, ela não vai ser nos entregue, nós não temos a partir da nossa criação alguns seres predestinados à angelitude ou predestinados à felicidade. Todas as almas passam por todo esse processo. O próprio Cristo, ele teve inúmeras reencarnações, né? E algumas obras espíritas nos dizem que alguns planetas que Jesus reencarnou já nem existem mais. Imaginem, o nosso planeta Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos, a partir do seu surgimento. E os cientistas preveem que ele ainda vai durar mais 4 bilhões de anos. Então, imaginem um espírito que vem reencarnando há tanto tempo que nem os seus planetas, os primeiros que ele reencarnou já não existem mais. Então, imaginem o quanto é longa a nossa jornada até chegarmos num ponto de perfeição espiritual como Jesus. Então, a nossa caminhada é muito longa. E nessa caminhada, Deus então nos concedeu o livre-arbítrio para que nós pudéssemos caminhar fazendo escolhas. Então, nós recebemos essa bênção do raciocínio, da vontade, para que nós fizéssemos escolhas. Por quê? Porque o mérito da nossa evolução será nossa. Nós que vamos construir este caminho, através das nossas escolhas. Porque se nós não tivermos as escolhas feitas de forma livre e consciente, nós não vamos adquirir a consciência, nós não vamos construir a fé, a crença, como deveríamos. Porque as coisas não são de fora para dentro, nós não podemos... As coisas, a crença, o amor, a evolução, isso não pode ser imposto para nós. Ele é um processo de construção individual. Ele é um processo onde nós, individualmente, na nossa caminhada, vamos construir. Então, às vezes, nós nos angustiamos, né? A gente olha os nossos companheiros de jornada, às vezes, e a gente pensa nossa, como aquela pessoa ainda está precisando tanto de esclarecimento, precisando tanto ser ajudada, esclarecida. E aí a gente vai lá e fala e conversa e vê que aquilo não adianta, não tem efeito. Por quê? Porque são construções individuais. Muitas vezes nós precisamos passar pela experiência. E por isso, aqui na lição diz que quando nós entendemos o motivo do sofrimento, ele passa a adquirir um significado. É que nem na escola, quando a gente vai ensinar as crianças ou os nossos filhos, que a gente dá um sermão, fala e diz, ah, porque assim... Aquilo entra por um ouvido e sai pelo outro porque não tem significado. Não existe internamente, naquele serzinho, estruturas mentais e espirituais para entender aquilo que a gente está falando. Então, nós, espiritualmente, somos como crianças. Não adianta se Jesus estivesse vindo naquela época que ele veio e falasse, por exemplo, de coisas que atualmente a gente já sabe, né? Do poder, da energia do nosso pensamento, do magnetismo, as coisas que o espiritismo vem nos ensinar, né? Dos fluidos, enfim, todas essas informações do perispírito, enfim, tantas informações que a doutrina veio e nos foi ensinando. Imaginem se Jesus fosse falar tudo isso para aquelas pessoas daquele momento em que ele viveu. Era como se ele estivesse falando para um grupo de crianças que não iriam entender, né? É como um físico ou um químico ou um cientista com um conhecimento muito avançado entrasse numa sala do jardim de infância e quisesse que as crianças entendessem os conceitos avançados daquela ciência. É impossível. Por quê? Porque não existe ainda estruturas intelectuais, mentais, para aquelas crianças entenderem aquelas explicações. Então, a mesma coisa somos nós. Nós somos, como crianças, que estamos caminhando, empreendendo a nossa jornada, a nossa aprendizagem e aos poucos está sendo enviado para nós as informações, as orientações, para que nós possamos entender, ter significado isso que está vindo. Então, por isso que a doutrina espírita, ela é o consolador, porque ela veio trazer esses esclarecimentos que há milênios vêm vindo, algumas informações, algumas ideias e que foram, então, se complexificando, adquirindo novos significados conforme nós fomos amadurecendo na nossa caminhada. Então, conforme nós formos amadurecendo o nosso espírito, muitas coisas ainda virão. A humanidade ainda está nesse processo de amadurecimento, de ascensão, que ele é coletivo, de todos nós, mas ele é principalmente individual. Quando nós individualmente melhorarmos, quando nós individualmente nos tornarmos mais fraternos, mais humanos, conseguirmos efetivamente colocarmos em prática os ensinamentos do evangelho na sua íntegra, nós teremos um planeta mais fraterno, mais cuidadoso com o outro, mais cuidadoso com a natureza, mais respeitoso com o próximo, mas isso é um processo, não é uma coisa que pode ser imposta. E quando a lição vem e nos diz que quando a gente sabe por que está sofrendo, que a gente entende, é justamente isso que estão nos dizendo. É porque daí nós estamos vendo significado naquilo ali que está acontecendo. Nós estamos entendendo que aquilo ali faz parte de um processo, faz parte de alguma coisa que é da minha evolução espiritual, que é da minha caminhada, que não é alguma coisa que está acontecendo por acaso, sem motivo, sem significado. Então, quando nós estivermos nesses momentos de dificuldade, sempre procurarmos nos lembrar, bom, vamos ver o que a gente consegue aprender disso tudo. É difícil? Sim, é difícil. Quando a gente está num período de sofrimento muito grande, aquilo parece que não vai terminar nunca. Vai assim cada dia, mas aí a gente tem que pensar assim, vamos viver cada dia um dia. Quando amanhece o dia, o que esse dia me reserva? O que eu preciso nesse dia dar conta? E encerrou o dia, encerrou. Bom, descansa, dorme, refaz as energias. No outro dia, vamos de novo. O que esse dia me reserva? O que eu posso resolver hoje? O que eu não consegui resolver hoje? Não consegui. Aí eu vejo como faço depois. E aí a gente vai, cada dia um dia. Porque nós somos colocados em determinadas situações, ou vivemos determinadas situações, não como punição. Isso é muito importante a gente se dar conta. E a doutrina espírita, ela veio justamente nos mostrar isso. Que Deus não é um Deus punitivo, que não existe castigo, que não vamos sofrer eternamente. Nós somos seres em evolução, em uma dinâmica de transformação. Então, hoje nós estamos sofrendo, amanhã já não estaremos. Se existem motivos para nós estarmos em determinadas situações, e aqui veio, a lição nos explica, que esses motivos muitas vezes estão em outras existências, e às vezes não. Às vezes estão na própria existência que nós estamos vivendo. Então, nós precisamos estar conscientes que são coisas transitórias. Que por mais que o sofrimento pareça assim, que não vai terminar nunca, que a gente está ali e parece que não vai conseguir. Um dia vai, um dia vai terminar, e nós vamos conseguir seguir a nossa caminhada. E aí, a gente olha a nossa volta, pensa às vezes, nossa, eu estou sozinho, não consigo. Mas a gente é, a caminhada, ela é solitária, ela é individual. Mas se a gente parar para pensar e prestar atenção, o recurso, a ajuda, sempre vai vir em algum momento. Sempre vai vir. É muito importante a gente ter atenção e sempre, assim, não perder as nossas esperanças. Porque por mais difícil, por mais complicado que seja, a gente precisa manter acesa a chama da esperança. Porque senão, nós não conseguiremos seguir em frente. É importante que a gente tenha consciência que nós somos cuidados, que nós temos amigos espirituais. Que eles trabalham muito, às vezes, para nos ajudar. E que se mais não fazem, é porque não é, às vezes, permitido, não é o momento. Ou a gente precisa, às vezes, ir mais um pouquinho, ir mais um pouquinho para aprender mais um pouquinho. Então, meus irmãos, que esses ensinamentos de amor, de esperança, de fé, Nesse Cristo Consolador, nessa doutrina que veio nos trazer tantas explicações Por que nós estamos sofrendo, por que nós estamos passando por tantas coisas Que a gente possa ter confiança, confiança e fé que estamos amparados na nossa caminhada Que os bons espíritos nos abençoem e que nós possamos ter a coragem, a confiança de seguirmos a nossa caminhada Seguirmos a nossa caminhada em frente Então, meus irmãos Nós vamos agora passar para o nosso trabalho de preces e irradiações Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar o nosso pensamento e sentimentos fraternos Para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz Convidamos a todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus A partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçamos nossas vibrações Prece para os enfermos Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos Que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais Onde se acham passando por dolorosas provações Senhor, pedimos alívio para estes irmãos Que o teu infinito amor Permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar Suavizando-lhes o sofrimento Senhor, se as tuas leis permitirem Que possam recuperar a saúde E tenham muita coragem e esperanças Sob a tua misericórdia infinita Prece para os desencarnados Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados Pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos Que possam despertar para a realidade espiritual Sobre a luz da verdade do teu sublime amor Que se esclareçam Se libertem de todas as perturbações Reanimem-se e progrida Envolvidos na força da tua amorosa proteção Prece para os lares Pai, precisamos que teu amor ilumine os nossos lares Afestando as trevas da incompreensão Dos vícios Do sofrimento Das perturbações espirituais Ajuda-nos, Pai A compreender que somos todos teus filhos Formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar Auxiliando-nos uns aos outros Que em nossos lares Reine a harmonia e a paz Sobre as tuas bênçãos divinas Prece para a paz no mundo Em ti, Senhor Está a força suprema do bem e da paz Que governa o universo Abençoa os dirigentes de todas as nações Especialmente os do nosso país Que saibam governar bem Sobre tua proteção No sentido da ordem E da fraternidade universal Prece de encerramento Graças, Senhor Por estes momentos felizes E pela assistência amorosa dos bons espíritos Abençoa-nos Seja feita a tua vontade Despede-nos na tua paz E que assim seja Campanha para a manutenção do nosso grupo Participe acessando nosso site